O que é o Jonas Júnior? 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 terminando a dissertação, veio também a igreja, uma Assembleia de Deus que é de outro ministério. Então há uma sequência, uma praticamente colada na outra. E aí veio a minha ideia de fazer um paralelo com a economia. Aqui está a foto seguinte, lá no início está a Assembleia de Deus, a Universal, quem me dá a foto mais recente ficou no Brasil e eu tentei pegado pelo búlculo e saiu bem. Quando eu cheguei pra cá, saiu. Tá legal. Mas dá pra ver como é uma rua movimentando, uma avenida movimentada. Aí na sequência tem a Internacional, aí tem a Assembleia de Deus, de outro ministério, e tem a Mundial. que é a Mundial também, o líder, que foi bispo da A-Universal. É uma sequência de... E aí, tá, eu fiz essa tentativa aí de comparar, né, o perfil. E no mercado, existe aquele mais conservador, né, avesso a risco, e tenta aplicar, né, investir em um mercado mais seguro, né, como também tem aquele intermediário e o mais arrojado, né. E aí eu fiz um, como eu disse no início, um paralelo arriscado, né. Aí chamei desse perfil, né, mais conservador, as igrejas mais ligadas à reforma e à histórica, né, igreja histórica e ligada à tradição mais evangélica, mais de origem, né, que é luterana, glicana, presteriana, congregacional e até os batistas, né. E aí, o perfil mais moderado, né, seria a Assembleia de Deus, né, uma experiência mais pessoal, de horário, em alta voz, e o perfil arrojado, que foi mais meu foco, que eu participei naquela pesquisa participante, participei de várias sessões, reuniões, né, e foi o chame de Ayurde, né. Aqui tem um pouco o que o Pedro Oro fala, né, os pastores, em caso, se referindo a Dayurde, né, do Pentecostais, utilizam termos e expressões familiares aos fiéis, fazendo isso conscientemente e também o uso ritualístico reiterado de objetos e símbolos que fazem parte da tradição católica e urbanista, como sal, azeite, água, velas, né. Esses pastores fazem referência, sem cessar, a expressões comuns no meio popular. Aí também tem uma citação que é do campus, né, que vai também nessa linha, que no tempo eu vou passar para a própria citação do Edir Macedo, né, para diferenciar da anterior. É, essa aqui eu achei muito interessante, né. Vivemos em um clima criado pela pregação protestante de Lutero e do reavivalista Wesley, né. E agora temos de abandonar a pregação meramente carismática para estar na moda, pela pregação integral, segundo ele, né. E isto significa que, acima de tudo, tudo mais, Jesus liberta as pessoas que estão oprimidas pelo diabo e pelos seus anjos, né. E ele faz questão de realmente diferenciar das demais tradições religiosas evangélicas. E tem também essa reflexão que eu achei interessante. As nossas igrejas históricas, com raras exceções, estão sempre distanciando do povo. Que no seu empobrecimento e exclusão, na sua deterioração e do desalento, está hoje mais aberto a movimentos religiosos na sua busca pela salvação. Nossas igrejas raramente se mostram aptas para apresentar uma mensagem atraente de salvação para o mundo sofrido. Ou demonstrar paixão para comunicar o que antes foi marca de sua primitiva vitalidade e crescimento. E, já na questão da, na conclusão deste live, nesta apresentação, enfim, né. Com a nova conquistadora da fé no Brasil, a IURD está atuando no mercado religioso brasileiro com estratégias e métodos heterodoxos e arrecadação e atuação na mídia. E, com isto, vem se destacando como uma igreja de sucesso, não só do ponto de vista eclesiástico, mas também, sobretudo, empresarial. A construtora, há televisões ligadas. Então, é uma igreja que realmente superou as demais, principalmente as tradições mais ligadas à reforma, as igrejas ligadas à histórica, à reforma evangélica, como também as pentecostais, que a origem dele veio também da igreja, da igreja pentecostal, na vida nova, no Rio. Ele achava que o futuro estava muito eletizado. Ele, justamente, surgiu a partir de uma ex-casa plumerária e, hoje, se expandiu não só no Brasil, mas também para outros países, como aqui também, né, em Portugal. Então, como eu disse, é um perfil bem breve e arriscado misturar a economia com a sociologia e a sociologia da religião. Muito obrigado.